O vosso rosto não será confundido, o vosso rosto não será confundido. O vosso rosto não será confundido, o vosso rosto não será confundido. O vosso rosto não será confundido, o vosso rosto não será confundido. O vosso rosto não será confundido, o vosso rosto não será confundido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos e irmãs, para dignamente celebrarmos os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. O vosso rosto não será confundido, o vosso rosto não será confundido, o vosso rosto não será confundido. O vosso rosto não será confundido, o vosso rosto não será confundido. O vosso rosto não será confundido, o vosso rosto não será confundido. O vosso rosto não será confundido, o vosso rosto não será confundido. O vosso rosto não será confundido, o vosso rosto não será confundido, o vosso rosto não será confundido. O vosso rosto não será confundido, o vosso rosto não será confundido, o vosso rosto não será confundido. O vosso rosto não será confundido, o vosso rosto não será confundido, o vosso rosto não será confundido. E perdoai-vos mutuamente, como Deus também vos perdoou em Cristo. Sede imitadores de Deus, como filhos muito amados. Caminhai na caridade a exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós, oferecendo-se como vítima agradável a Deus. A imoralidade e qualquer impureza ou ovareza nem sequer sejam mencionados entre vós, como é próprio de cristãos. Nada também de palavras indecentes, estultas e maliciosas, que são coisas inconvenientes. Em vez disso, dai ações de graças, porque, como sabeis, nenhum imoral, impúdico ou varento, que é uma idolatria, terá parte na herança do reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos iluda com vãos raciocínios. É por causa dessas desordens que a ira de Deus atinge os rebeldes. Portanto, não sejais seus cúmplices. Outrora vós ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Procedei como filhos da luz. Palavra do Senhor Palavra do Senhor Sede imitadoras de Deus Como filhos muito amados Sede imitadoras de Deus Como filhos muito amados Feliz o homem que não cego o conselho dos ímpios Nem se detém no caminho dos pecadores Mas antes se compras na lei do Senhor E nela medita dia e noite E nela medita dia e noite É como o árvore plantado É como o árvore plantado à beira das águas E o árvore plantado à beira das águas E o árvore plantado à beira das águas São como filhos muito amados E o árvore plantado à beira das águas O Senhor vela pelo caminho dos justos, mas o caminho dos pecadores leva à perdição. O Senhor vela pelo caminho dos pecadores leva à perdição. O Senhor vela pelo caminho dos pecadores leva à perdição. O Senhor vela pelo caminho dos pecadores leva à perdição. O Senhor é a verdade, congregai-nos na verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, estava Jesus a ensinar ao sábado numa sinagoga. Apareceu lá uma mulher com um espírito que a tornava enferma havia 18 anos. Andava curvado e não podia de modo algum endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a e disse-lhe, Mulher, estás livre da tua enfermidade e impôs-te as mãos. Ela endireitou-se logo e começou a dar glória a Deus. Mas o chefe da sinagoga, indignado por Jesus ter feito uma cura ao sábado, tomou a palavra e disse à multidão, Há seis dias para trabalhar. Portanto, vim decorar-vos nesses dias e não no dia de sábado. O Senhor respondeu, Hipócritas, não solta cada um de vós do estábulo o seu boi ou o seu jumento ao sábado para o levar a beber? E esta mulher, filha de Abrão, que Satanás prendeu há 18 anos, não devia libertar-se desse jugo no dia de sábado? Enquanto Jesus assim falava, todos os seus adversários ficavam envergonhados e a multidão alegrava-se com todas as maravilhas que ele realizava. Palavra da Salvação Queridos peregrinos, Eis-nos diante de um texto que nos quer dizer muito mais daquilo que já ouvimos. Havia uma mulher que sofria uma enfermidade, havia 18 anos. Procurava seguramente por todos os lados a sua cura. Em vão, por mais que gastasse dinheiro, por mais que procurasse tratamentos alternativos, soluções para o seu problema, a verdade é que ela tornava-se cada vez pior, mais curvada, menos direita, frustrada, frustrada, pessimista, aterrada na vida. O homem, ou a mulher, a humanidade, que é o que significa esta mulher, foi criada por Deus, direita, íntegra, vertical. Por causa dos seus pecados, por causa do não a Deus, por causa de procurar fora de Deus a nossa realização, o homem e a mulher, a humanidade, entenda-se, vai-se tornando cada vez mais curvada. Olhem agora o permenor absolutamente extraordinário. Jesus viu essa mulher como nos vê a cada um de nós e chama-nos pelo nosso próprio nome. Não deixa de olhar por nós. Não deixa de nos chamar. Aquela mulher aproximou-se de Jesus. Jesus tocou-a, impondo-lhe as mãos e ela endireitou-se imediatamente. Quantos de nós, quanto esta humanidade de hoje não precisa de ser tocada pelas mãos de Jesus para se endireitar? Quantas vidas há curvadas, derrotadas, cheias de sofrimento e preocupações, sem esperança, cujo sofrimento torna a vida das pessoas curvadas, prostradas, derrotadas. Quantas almas, quantas pessoas, quantas vidas precisam de ser tocadas pelas mãos de Jesus? Porque para Jesus não há vidas tortas, não há vidas curvadas, não há vidas doentes que ele não possa curar, que ele não possa endireitar. Para Jesus, nenhuma vida é uma vida desperdiçada e sem cura. Podemos sempre perguntar então porquê que ainda há tanta gente a sofrer e de vida curvada? A resposta é simples, porque são poucos aqueles que procuram em Jesus a cura para a sua vida. Procuramos em todo lado, nos médicos, no dinheiro, no prazer, no poder, mas isso nunca nos endireita. Bem, pelo contrário, cada vez, nos vai tornando mais tortos e mais curvados, diante da vida, diante dos homens e diante, sobretudo, de Deus. Maria, nossa mãe, mãe da igreja, a senhora vestida do sol, apareceu a três pequenos pastores. podemos-nos sempre perguntar também porquê a três crianças? Pela simples razão de que elas, pela sua inocência, ainda estavam direitas. Pela sua inocência, não duvidavam de que Jesus, através de Maria, cumpria tudo o que dizia. Pasta ver a proposta que Nossa Senhora faz aos pastorinhos. Creis oferecer-vos a Deus? Sim, queremos, sem hesitação. E Nossa Senhora, sem mentir, sem enganar, sem disfarçar, diz-lhes, e depois, ter muito que sofrer. Mas a graça de Deus será sempre o vosso conforto. Queridos irmãos, irmãs, queridos peregrinos, não nos deixemos andar corvados diante da vida. Indireitemo-nos. Deixemos que Jesus nos toque, nos imponha as mãos, de um modo muito concreto, nos imponha as mãos no sacramento da reconciliação, para que a mesma graça que operou o conforto dos pastorinhos, possa também nos confortar a nós. Amém. 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 Irmãos e irmãs, com a sua atitude de amor para com uma doente, Jesus ensina aos discípulos que a letra da lei pode matar se não lhe descobrirmos o Espírito. Peçamos ao Pai que nos ensine esta ciência dizendo ouve-nos, Senhor. Pelos que na igreja interpretam a lei de Deus à luz do Espírito, pelos que entendem com bom senso e com amor e pelos que a seguindo procuram fazer o bem, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Por quem é bondoso e compassivo para com os outros, pelos que perdoam como Deus lhes perdoou em Cristo e pelos que se oferecem como Jesus se ofereceu na cruz, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Pelos cristãos que, apesar de fracos, querem ser puros, por aqueles que não usam palavras maliciosas e por todos os que procuram proceder como filhos da luz, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Pelas mulheres mais pobres e com doenças graves, por aquelas que, desde jovens, não podem levantar-se da cama e por todas as que carregam uma cruz muito pesada, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Pelos presbíteros que dão a unção quando são chamados, pelos médicos que socorrem os doentes a qualquer hora e pelos bombeiros sempre dispostos a ajudar quem sofre, oremos, irmãos. ouvi-nos, Senhor. Senhor Jesus, Filho de Deus e de Maria, fazei que nos preparemos com diligência para o encontro convosco na vossa glória. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. 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 O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-nos graças sempre e em toda a parte. Por amor criaste-se o homem e, embora justamente condenado, em vossa misericórdia o salvaste-se por Cristo nosso Senhor. Por ele, numa só voz, os anjos e os arcanjos e todos os corres celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permitir que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Amém. 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 Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e dando graças partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e comai, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Digo ao modo, no fim da ceia, tomou o cálice e dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Mistério da fé Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste já a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que participando no corpo e sangue de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a Terra e tornei-a perfeita na caridade em que não culpava Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo admiti-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José e seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fieis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestas aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós, Jesus Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Amém. 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 Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Amém. 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 Defendei-me, Senhor, Vós sois o meu refúgio. Diga ao Senhor, Vós sois o meu Deus, Sois o meu único Pai. Para os santos da terra, Admiráveis em Seu poder, Pai todo o meu afeto. O Senhor me apontará O caminho da vida. Amém. Amém. A seu lado viverai Na plenitude da alegria. Senhor, Por são da minha herança E do meu cálice, Está nas Vossas mãos O meu destino. Coberam em partilha Terras apresíveis Muito me agrada A minha sorte O Senhor me apontará Amém. O caminho da vida A seu lado viverai Na plenitude da alegria Amém. 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 Oremos. Fazer, Senhor, que os vossos sacramentos realizem em nós o que significam para alcançarmos um dia em plenitude o que celebramos neste chante dos mistérios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Pense agora os objetos religiosos. I am now blessing the religious objects. Fats ora da benedizione der objecta religiosi. Agora van a ser beneditos os objetos religiosos que tengam a ustedes. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti-me negramente dos vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A continuação de uma boa pregrinação e deem paz e o Senhor vos acompanhe. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.